Olá pessoal, aqui é o Alexandre Bonitor de Fluggelhorn da Orquestra Municipal Na aula de hoje daremos continuidade à leitura do gavote, tá? Então, na outra semana nós lemos esse primeiro trecho, né? Essas duas linhas que é o tema, né? Então esse... Esse aqui é o tema, tá? Aí aqui ele muda, tá? Então, você fez aqui certinho, fez o retornelo, tá bom Aí seguiu Aí aqui ele retoma o tema Então é aquela mesma ideia do começo E percebam que o crescendo, decrescendo, continua o tempo todo O tempo todo na peça, tá? Então isso tem que ser muito bem explorado aí Pra não fugir da ideia da peça Então, sempre crescendo Percebam que quando sobe As figuras, as notas sobem Tem o crescendo E quando tá descendo, tem o decrescendo Então faz exatamente assim E quando não for o tema Quando for essa segunda parte aqui Mesma coisa Tá sempre crescendo e decrescendo Quando subir as notas Cresce e decresce Quando descer, tá bom? Então essa foi a aula de hoje aí, tá? Eu quero que vocês gravem apenas Esse segundo trecho aqui, ó Dessa parte, tá? Até aqui Antes da retomada do tema Então não é pra fazer o Retomar o tema, tá? Só quero só até aqui, ó Só até a mínima, tá? O arquivo aí vocês tem Caso vocês precisem Alguém tenha perdido o arquivo Eu posso mandar de novo, tá? Mas aí vocês me avisam Então tchau Até a próxima aula Espero o vídeo de vocês